Fala galera, eu sou o Elenilson Matias e vamos para mais um vídeo de MotoGP23, vamos para Mizano agora E já caímos aqui na tela de treino, como ficou os treinos, treino 1, estava chovendo então eu pulei, nem quis correr, porque não fazia sentido correr no treino com chuva Treino 2, 1.34.094, primeiro tempo, caímos direto ali para Q2 e no Q2 a gente fez 1.34.128 Pouca coisa a mais do que o primeiro colocado, a gente ficou em segundo, eu não quis disputar muito ali a primeira colocação, então deixei no segundo Mizano é uma pista muito complexa ali no começo, a IA derruba bastante, então vou ter que ter bastante paciência para fazer uma corrida que a gente não seja derrubado Vamos lá, não sei quanto tempo isso vai durar, vamos lá, vamos para sprint, depois temos uma corrida que vai iniciar nubada e depois vai ter um sol quente Então os dois eu vou usar pneus duros e médios na traseira Chega de papo, como sempre, só para mostrar aqui para a galera nova, difícil 70% é o que a gente joga contra a IA, extrema com tudo desligado Partiu, sprint! Estamos de volta mais uma vez para a esperadíssima corrida sprint deste sábado Os pilotos terão menos voltas, mas vão precisar dar o melhor de si desde a largada Este é o momento de máxima concentração Em que todos os olhares se concentrarão na primeira volta E os pilotos visualizarão o circuito mentalmente Vamos lá, como ficou o ajuste, a suspensão Ficou assim, 1, 6, 6, 5, 2 Pré-carga 2 Depois 3, 5, 2 e 3 aqui na parte traseira Aí temos geometria do veículo 1, 1, 3 e 3 Relação de transmissão Vamos colocar 4, 5, 7, 7, 6, 4 e 7 Depois temos 3 na embreagem deslizante Sistema de frenagem, a gente vai usar o disco médio aqui Eu até pensei em usar este daqui, mas não estava funcionando direito Eu preferi este daqui, que este aqui estava meio que travando Este daqui esquenta, então vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer curva Até se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem umas curvas lá que ele esquenta bastante Mas eu achei melhor ele E depois o menor aqui Beleza? Então, ECU Temos controle de tração no 3 Freio motor 4, anti-empinada 4 Pensei até jogar o anti-empinada no 5 Vamos jogar no 5 aqui, que as vezes ela empina E mapeamento de potência no 3 Combustível a gente não mexe E é isso Pneus A gente vai correr com médio na frente E médio na parte traseira Na verdade eu acho que vou colocar o duro Pneu duro na parte da frente e médio na parte de trás Beleza? É isso Não esquece de curtir Para ajudar e fortalecer o canal Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com os amigos Para a gente ter bastante visualização aí Nos vídeos de MotoGP Vamos lá então Para a sprint Temos lá 1.33 9.53 Coisa de 202 décimos Acabou a falta de observação Além de Espargarol Larga da pole position Faltam poucos segundos para as luzes se apagarem E ser dada a largada Ruma a primeira curva Então vamos lá Engatou a primeira Acelerou Largamos Como esperado Várias trombadas Até que a gente conseguiu largar bem Fomos jogados aqui para a lateral Primeiro corte de curva Limite de pista A galera está com o turbo ligado ali Caraca Parece que a gente está com duas categorias de moto Sexto lugar Eu não sei onde o Vinhales está Não consigo achar ele ali No No placar Deve estar Por ali Deve ser ele ali Já levamos segundo aviso De limite de pista Obrigado Obrigado Ramir Por atrapalhar Conseguiu atrapalhar bem Eita No retorno ali De uma KTM Que eu não sei qual das duas foi Ou foi No retorno De uma Yamaha A KTM caiu Yamaha não A prilha Acho Que o Vinhales acaba de cair ali E ele está atrás agora da gente Não é Não É o Paul Espargaró Que está atrás da gente E agora O Banhaia E o irmão Do Paul Espargaró Que é o Aleix Espargaró Está lá na frente Em primeiro O pneu esquentou bem O pneu da frente ali Chegou a ficar Vermelhaço Na lateral Vamos completar a segunda volta Abrir a terceira De novo Mais um corte São cinco ao total Que a gente pode Ter durante a corrida Temos mais duas voltas Ou seja A gente só pode ter mais duas Um por volta A gente ainda está A gente já tem Três limites de pista Esqueci de abrir o RHD Estamos em quinto lugar Não é uma posição ruim Logicamente Era melhor a gente Estar ali No começo Sexto lugar agora Miguel Oliveira Passou a gente Marcos Bezé Que está causando Aqui na nossa lateral O Banhaia Também está querendo Derrubar a gente Ou é o Espargaró Não é o Pou Espargaró Que está com a moto Vermelha Eu estou achando Que é o Banhaia Meu amigo Deixa eu em pé Pelo menos Faça a sua corrida De boa Última volta Da Sprint Habilitei o RHD Agora Dessa vez Eu lembrei Acho que é a primeira vez Que eu faço Essa curva Da forma Que ela tem que ser feita Então temos Alex Espargaró Alex Espargaró Em primeiro Segundo Juan Mir Terceiro Zarco Quarto Banhaia Quinto Miguel Oliveira Sexto Elenilson Matias Elenilson que saiu Em primeiro Mas não está chegando E se duvidar Não chega nem em sexto Presta atenção aí Para Para as últimas curvas Agora eu acho que sim Agora A gente chega em sexto Fizemos tempos altíssimos Ali 1.35 1.40 Enquanto os caras estavam No 1.34 1.33 A gente fez até 1.34 1.700 Acho que foi a última volta Que a gente fez Bom Não foi a melhor coisa Mas Já é alguma coisa Vamos ver onde ficou O Maverick Vinales Aqui Olha lá Décimo sexto Está ótimo Vamos ver como ficou A pontuação agora Então aqui a gente Continua em primeiro 241 Não perdemos Mas temos Ali ó Alex Espargaró Com um ponto De diferença Da gente Ficou bem apertado Vinales caiu Mais uma posição Ficou em terceiro E Banhaia Em quarto lugar Vamos lá Maverick Vinales Com sete Ali ó Menos sete Vamos para A corrida Agora Bom dia Bom dia E boas vindas Ao grande prêmio De Mizzano Estamos na Riviera Romagnola Perço do motociclismo italiano Em um dos circuitos Mais famosos Do campeonato mundial Em poucos momentos Vamos para a pista Acompanhar a largada Dessa corrida Da MotoGP Acompanhe agora Imagens do grid Onde os técnicos E engenheiros Estão fazendo As últimas Checagens Das motos Antes da largada O céu está nublado Mas não deve chover Durante a corrida O circuito Deve continuar seco A temperatura Também ajuda No nível de gasto Do combustível Com vários pilotos Descartando os pneus Macios E optando pelos médios Na dianteira E na traseira Então vamos lá O ajuste É exatamente igual Não muda nada Gente O que eu estou pensando Em mudar aqui São os pneus Vamos ver quanto De volta A gente tem São sete voltas Então eu vou colocar Pneus Que pneus duros Seria o ideal Mas eu acho Que a gente vai ficar A gente vai ficar Bem para trás Não sei Se eu coloco Pneus duros Vou colocar pneus Médios e médios Vou colocar Médios e médios A temperatura Não está muito alta Está 33 graus Eu vou colocar Médios e médios E partiu Ah Eu vou trocar também Dessa vez Eu vou com esse daqui Esse disco de freio Um pouco maior Vamos ver Se a gente consegue Ter um rendimento melhor Beleza Qualquer coisa Se eu mudar Se eu alterar Alguma coisa aqui Eu aviso vocês Partiu Corrida Não esquece De deixar o curtir Aí Já deixou o curtir Deixa o curtir Para ajudar E fortalecer o canal Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha O vídeo com os amigos Ó Tem galera aí Com um macio Na frente Ó Macio atrás O Miguel Oliveira É um risco Boa volta de observação Além de Espargaró Larga da pole position Faltam poucos segundos Para as luzes se apagarem E ser dada Largada Rumo à primeira curva Então vamos lá Engatou a primeira Acelerou Largamos Rapaz Que largada Linda Essa nossa A gente estava em primeiro Patinamos Ali A traseira Perdemos Várias posições Mas recuperamos Muito rápido Agora estamos aqui Indo para a primeira Colocação Vinhares É o segundo lugar Mas eu não estou Assim muito otimista Não Que a gente continue Com essa posição Por muito tempo Tá Só para Tirar as expectativas De vocês Olha lá Vinhares já passou O que É péssimo Para a gente Deixa eu passar O Vinhares Aqui É essa curvinha aqui Que me mata Olha lá Os caras Vem Cara Desde o MotoGP22 Acho que todos Os caras Aquela curvinha Quebra a gente Porque os caras Dão um toquinho Passamos o Vinhales Temos o Jack Miller Temos o Jack Miller Pancada no Jack Miller Estamos em primeiro Ainda Para minha surpresa Vamos que vamos Vamos que vamos Concentração Temos o Marcos Bezeck Aqui Querendo Incomodar Vamos Vamos de novo Para a curvinha Como não tinha ninguém Atrás da gente A gente conseguiu Fazer a curva De boa Isso aí Vamos completar A segunda volta De sete Ao total Concentração Para não fazer besteira Estamos a Estamos dependendo Apenas da gente Se a gente não fizer besteira A gente vai longe Conseguimos ampliar Uma boa distância Aqui Em relação Ao Vinhales Perdemos ali Tempo com essa curva Que a gente acabou De fazer Vamos que vamos Completamos a terceira volta Completamos a terceira volta E temos por enquanto A melhor volta da corrida Vamos seguindo assim Vamos seguindo assim Passamos direto Aí Já quebra a perna Perdemos um tempinho Ali Já estamos entrando Na segunda metade Da corrida Concentração Concentração total Linhares já está Grudando ali na gente Três décimos De distância Vamos abrir A quinta volta Minhares chegou Chegou Vai passar Vai passar Passamos de volta Concentração 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 misturada Com nervosismo Até porque Eu não esperava Ficar disputando A primeira posição Estamos indo Muito bem Agora a gente vai Disputar Aquela curvinha Com ele Vamos esperar Que ele não derrube A gente Abrimos a sexta E penúltima volta Estou até um pouco Mais calado Para conseguir Me concentrar Mais Conseguimos Um respiro Por enquanto Meio segundo De diferença E a Alice está Dois décimos De distância Da gente Em segundo lugar Opa Segura Vamos abrir A última volta Muita concentração Porque a última volta Agora Não queremos Fazer besteira Vamos lá Vamos lá Passamos Passamos reto Achei que a gente Ia ser ultrapassada Se a gente For ultrapassada Aqui nesse ponto Caramba Eu ia falar A gente não tem Muita chance não Mas conseguimos Mas conseguimos Reverter Últimas curvas Acho que hoje Acho que hoje Vai dar certo Caramba Não estou acreditando Que a gente vai ganhar A gente ganhou Não acredito Que o Vinhardes Passou na nossa frente Caramba Que dó Por causa De três centésimos Vou até ver O replay Agora Então vamos lá Vamos ver As últimas curvas Onde Aqui a gente Errou Ó lá Caramba, mano É aqui, né, que conta? Parou Caramba, não é possível Não é aqui que conta, velho Que droga, mano Vamos lá, vamos continuar Ah, deve ser aqui, ó Passou Já é, Luiz Putz, mano Que dó, mas beleza, valeu a pena Eu esperava que a gente chegasse lá em Sei lá, em último Em décimo A gente chegou até que bem Por pouco, cara Zero, trinta e quatro Nossa Mas tá valendo Valeu a pena Conseguimos ficar na frente do Vinhales Que era nosso objetivo principal O Spargarot tomou a nossa liderança, né Logicamente Agora a gente fica em segundo no campeonato Vamos lá, vamos ver Ó lá, a gente caiu uma posição Ficamos com quatro pontos a menos Mas a gente cumpriu nosso objetivo Que era ficar na frente do Maverick e Vinhales Uma brilha Vamos lá pra recompensa Ó lá, a última curva Completada Só a sprint que a gente não chegou Entre os três primeiros E acabou, ó Pontos de reputação No final foi resultado positivo Vamos pra mais um Turn point, é isso? Agora é contra Banhaia, rapaz É dentro da equipe Termine na frente de Banhaia Na classificação Nos próximos três GPs O desenvolvimento é parte crucial De uma temporada vitoriosa O desempenho de Elenilson Matias Precisa convencer a Ducati A investir nas áreas certas Olha, a gente agora tem uma chance De ficar em primeiro Com o primeiro piloto, né Vamos ver aqui as redes sociais Correr contra Elenilson Matias É difícil por causa da sua Tranquilidade na moto É mesmo? Eu não sabia que eu era tão tranquilo Vou tentar encontrar uma solução Com os mecânicos Resolver isso em Bud Sei lá como é que chama isso daí Cara, ele até foi tranquilo Estamos indo bem Mas sabemos que as outras equipes Também se esforçam Para ficar no páreo Vamos continuar dando duro Para ter resultados cada vez melhor Ou a gente pode responder aqui Estou em sintonia com a moto Se continuar assim Daqui algumas corridas Ninguém vai me deter Não, vou Dar uma tranquilizada aqui Porque eu achei legal O comentário dele Então é isso Agora a gente vai para a Índia, né A Índia tem Eu não lembro direito Do circuito da Índia Mas eu acho que é legal Não lembro Realmente eu não lembro Só quando eu começo a correr Que eu lembro como é o circuito Beleza, então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Se gostou do vídeo Deixa o curtir aí Para ajudar e fortalecer o canal Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilhe o vídeo Com os amigos aí Beleza? Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo